It's time! Abra a mala no carro, aumenta o volume Esse é o piscirico, eu sou bicho homem Atenção novinha, essa é pra vocês Olha como ela precisa alisar, olha como ela vem Eita, hipi nessa rabeta Eita, hipi nessa rabeta Eita, hipi nessa Que que é isso? Eita, todo mundo fazia Vai, 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 vai Vai, 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 solita escarada Abre o paredão Abre a mala do carro, aumenta o volume Esse é o pincirico, eu sou o bicho homem Atenção novinha, esse é pra você Olha como ela vem sensualizar Olha como ela vem, que ela vem Eita, e pina essa rabeta Eita, 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 vai, vai Eita, 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 eita Joga essa rabeta, vai Eita, eita, joga essa Eita, e joga essa rabeta Eita, 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 e joga essa Eita, 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 vai Eita, 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 todo mundo, todo mundo Eita, e pina essa rabeta Eita, 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 e pina essa Eita, eita, e ta, e pina essa Eita, 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 toque essa rapeta Eita, eita, toque essa rapeta